A Faze Clan vence e se destaca no Brasileirão de Rainbow Six Siege. 2 a 0, três pontinhos para casa, vamos que vamos. Campeonato Mundial de Call of Duty sofre alterações por conta da pandemia de Covid-19. E o maior torneio internacional de League of Legends pode ser cancelado pelo mesmo motivo. Mais um clube tradicional de futebol entrou para o cenário de esportes. Tudo isso e muito mais agora no Panorama Esportes. Chega mais Salve Salve pessoal, sou Léo Bianchi e estamos juntos em mais uma edição do Panorama Esportes. Já vamos começar com o Campeonato Brasileiro. Entramos nesta quinta-feira no quarto dia de disputas e só jogão. De cara tivemos Nip e MBR, que começou muito bem com um cameraman inspirado, fez pelo menos dois clutches importantíssimos. Com isso o MBR venceu o primeiro mapa, mas a Nip se impôs no segundo e mostrou que não foi vice-campeã mundial por acaso. Venceu o segundo mapa, portanto o resultado final 1 a 1. Fury e Black Dragons fizeram um jogo curioso, porque a BD teve um apagão no parque temático e a Fury atropelou. Fez 7 a 2 sem dificuldade, só que aí no segundo mapa a BD voltou ligada e deu o troco. E por mais que a Fury tenha jogado bem, não conseguiu superar a BD. Resultado, outro empate, outro 1 a 1. No último jogo do dia, a Faze se comportou como a Faze dos bons tempos e passou por cima da W7M. Sem dificuldades, foi dominante nos dois mapas. Destaque para o Ion, a maior estatística do campeonato até aqui. Além do Ion, os outros dois MVPs foram Raiz com 77 de rating e Júlio com 75. Vamos dar uma olhadinha agora na classificação do BR-6 até aqui. Mesmo sem jogar, a Team One se manteve na primeira colocação, tem 5 pontos ganhos. Mesmo número de pontos da Faze, que agora encostou, também tem 5. Liquid e Black Dragons tem 4. E aí está todo mundo embolado no meio da tabela. INTZ, NIP, FURIA e W7M, todos têm 2 pontos cada. MIBR só tem 1 e Santos e Esports não tem nada. Amarga a lanterna do campeonato. Nesse sábado teremos mais 3 jogos. Fique ligado, a nossa transmissão começa a partir de meio dia e meia com INTZ e Liquid. Depois, Team One e NIP e Santos e MIBR. E aí, palpites para essa rodada? Me conte aqui nos comentários. Quero saber, eu vou ler todos os comentários, hein? E olha só, mais um grande clube de futebol entrou para os eSports. Agora estamos falando do River Plate da Argentina, tão tradicional. Eles postaram essa arte aqui com os novos jogadores que vão representar a equipe no CS GO. E também divulgaram um vídeo com highlights dos jogadores. O CS vai ser a quarta modalidade de esporte eletrônico do time, que já tem representantes no LoL, FIFA e Pro Evolution Soccer. Mas essa é a primeira vez que o clube vai entrar numa modalidade de FPS. Sempre houve uma resistência por conta de ter arma, de ter tiro, mas não teve jeito. Eles se renderam ao FPS, que é um sucesso no mundo todo. Mas aí, o seu time do coração que disputa os campeonatos de futebol já está nos eSports? Se sim, comente. Se não, me conte se você gostaria de ter o seu time também jogando eSports e se você torceria para o seu time de futebol nos eSports. Quero saber, comente aqui. E a pandemia de coronavírus continua causando estrago no mundo dos eSports. Se liga nessa notícia aqui, o Mundial de Call of Duty Modern Warfare será todo online. Estava previsto para ser presencial, mas a Activision, produtora do game, anunciou que não será possível realizar o campeonato dessa forma. O comunicado foi feito em inglês e diz o seguinte. Por conta dos contínuos riscos à saúde do Covid-19, a pós-temporada da CDL será realizada online. A liga e as equipes estão colaborando em medidas adicionais de integridade competitiva a serem tomadas. Mais atualizações a seguir para oferecer a melhor experiência para todos. Uma pena, e só para deixar claro, esse campeonato não seria do modo Warzone, o Battle Royale. Seria sim do modo 5x5. E, infelizmente, eu vou trazer outra notícia muito parecida com essa que eu acabei de falar, porque a pandemia de coronavírus pode impactar outro Mundial de Esportes, dessa vez do League of Legends. Inicialmente, o campeonato está programado para acontecer na China, mas o país decidiu suspender todos os eventos esportivos internacionais agendados para esse ano para evitar uma segunda onda do vírus. Eventos de Golf e Fórmula 1 também devem ser cancelados, já está bem perto disso acontecer, e aí, naturalmente, o mesmo deve acontecer com o LOL. As finais estão programadas para Xangai, na China, embora ainda não tenha uma data definida. Possivelmente, seria entre outubro e novembro. A Riot planejava fazer um grande campeonato internacional para comemorar uma década de LOL. Cara, é muito triste isso, porque há um tempão a gente vem falando sobre isso. Nós, aqui do Rainbow Six Seed, já sofremos com o cancelamento de campeonatos, e a verdade é que saúde tem que ficar em primeiro lugar. E, enquanto não houver uma vacina, vai ser muito difícil a gente ter esses campeonatos internacionais, até por protocolos de saúde de um país receber visitantes de outro. É uma pena, é uma realidade que a gente vai ter que, por um período, nos acostumarmos. Muito bem, senhoras e senhores, o Panorama Esportes dessa sexta-feira está chegando ao fim. Antes de você fechar essa janela ou pular para o próximo vídeo, eu peço, por favor, deixa o like, não custa nada, é rapidinho, e você nos ajuda a divulgar esse trabalho para sempre trazer mais e mais notícias dos esportes. Lembrando que sábado tem transmissão do Brasileirão de Rainbow Six Seed. Estaremos ao vivo a partir do meio dia e meio, espero você lá, tá bom? Um forte abraço e eu fui. Ótimo fim de semana para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri